Música Quando eu fui trabalhar no Pânico também comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho com TV que eu ganhava já com o YouTube, com a internet Esse primeiro dinheiro assim, eu não sabia muito gastar Como que era pra você ganhar essa grana assim que pintava de um trabalho que você fazia ali numa gravação Caramba, olha isso, e aí? O que você fazia? Você guardava, você colocava no banco, você gastava? É que o Pânico nunca me pagou de dentro de você Now the world don't know Humor É, mas olha, é uma coisa Eu falava, bebido não tem cachê, ele falava, não, é que nós trabalhamos por amor É por amor, então É por amor, bichão Aquele elenco todo foi É verdade, eu via o Bola com sete automóveis, eu falava, gente, mas não tem cachê, não Eles trabalham em outras coisas Ou bota carro com aquele camara branco assim, bonito Não, é que o Bola, ele tem bitcoins, não é... Não, o Bola ganha na mega cena Não, mas ali eu aprendi, por exemplo, o pessoal do Pânico é um pessoal que soube guardar bem o dinheiro E hoje estão tranquilos, tanto que o Bola nem trabalha, você reparou? Não trabalha mais, né? Não trabalha, porque ele investiu sobre investimento Investiu certo É verdade Será que investiu no Banco Pânico? Deve ter sido Vamos perguntar pra ele No fim do programa a gente pode tentar fazer um trote pra ele A gente pode perguntar Porque o que eu acho legal do Banco Pânico é as facilidades de ser tudo digital também, né? Você entra no aplicativo, você tem ali o Pix, você tem ali a forma de você investir, de você conseguir empréstimo e agora tem o Open Banking Open Banking Oh, facilidade maravilhosa Que Open Banking Open Banking, pessoal Nós falamos agora, deixa para o suspense Vamos segurar a Open Não, vamos segurar, eu queria falar do Pix, que é uma parada que eu uso muito Não, facilitou muito Não, facilitou, porque as vezes o cara, pô, o Kevon toda hora, a gente ia na padaria ali, de misto em misto era 120 reais por mês pro Kevon de misto quente Ah, esqueci a carteira, pum, 12 pau misto, 12 pau misto, 10 misto, 120 reais E esse é de madrugada? Se as padarias em madrugada? Padaria madrugada O pão de queijo é 14 mil reais Porque eles falam, não, já que você quer madrugar, você vai gastar É o preço de aeroporto É o preço de aeroporto Ah, e aí com o celular sempre, eu falo, Kevon, agora é Pix, né? Não tem mais aquela desculpa Coloca no celular aí Ah, esqueci a carteira, não tem mais E cai na hora, então Cai na hora E o Banco Pão tá funcionando 24 horas, né? Digitalmente, então você faz o Pix muito fácil E facilidade em mercado, assim, em pagamento, na padaria, é tudo Banco Pão Pix Você já usou o Pix na padaria? Já! E é muito legal, meu Você se sente tão no futuro, você não sente o Jetsons? E aí eu me sinto Jetsons, Jetsons, justo, justo É verdade Tem gente aí que não é da época do Jetsons, viu? Ah, é, vamos falar Black Mirror, né? Justo, boa É, o óleo, onde tá o óleo? O óleo faz isso Eu tenho óleo pintado ali na parede Sensacional, né? Eu amo óleo Maravilhoso Você de que ano? Eu sou 92 Você também? Você tem dois anos a mais que eu, 27, 28, 29 É, eu tenho 29 Como que foi passar pelos 27 anos? Que todo mundo fala que tem 27 anos de idade perigosa Você tá se sentindo velho, Christian? Tô me sentindo, sei, tô me sentindo Tentando sobreviver que com 27 o pessoal falou que tem artista que empacota A minha pele da coxa posterior aqui tá enrugando igual de velho No meio, assim? Aqui no meio, é Aí eu falei assim, estou ficando velho E eu estou retendo mais líquido Ah, e essa palavra já é mais... Idosa, né? Aí tu tem uma retenção de líquido Nossa Eu tô, se eu não fico sem tomar água, eu pareço um baracu Retenho líquido agora Eu nunca reti líquido, agora eu retenho E aí você faz drenagem? Não é porque eu como 70 chocolate Fico comprando no Pix do Banco Pan Não é por causa disso, não Toma refrio dia todo Refrigerão, não É retenção de líquido Mas aí você faz drenagem Drenagem Boa Aí tem que fazer mais Pix, que é o Pix da drenagem Qual que é a média de preço de drenagem? Eu paguei 250 reais na drenagem Meia horinha Na perna, quando eu fiz tatuagem, que o pé inchou Fiz tatuagem na perna, o pé ficou desse tamanho assim Aí toda segunda-feira eu ia lá Fazer a drenagem Eu tenho uma amiga minha que faz drenagem Uma amiga permutista Eu sou o rei da permuta Ah, você colocou a robinha aí É, a robinha da Van Maia Um beijo, Vanessa Van, Van? Van Maia Beijo, Van Ela vai lá e pega os dedos dela e tchau, tchau E vai quebrando todos os glóbulos brancos Mas isso aí é aquele Isso aí já Isso aí não é nem massagem É aquele que faz barulho Ah, é quase um Como que é o nome? É massoterapia Não é nem massoterapia É Ai, agora eu não vou lembrar Que estrala tudo Ah, é o Quiropraxista Quiropraxista Quiroprata, é Qual que é a diferença do massagista e do quiroprata? Que falaram Vai no quiroprata que ele já cura de uma vez Um estrala, o outro não É igual o tipo de bombinha Olha, um vai estralar, o outro vai ficar em silêncio Mas os dois você vai sentir muita dor É A dor é essencial, né? Na hora da massagem É aquilo, se não tem dor, parece que não tá aliviando Eu dei massagem que é carinho, assim, ó Tipo, eu passo o creme e vai passando assim Eu falo, não, não, vai Aí cotovelo E tem uns vídeos na internet, não sei se você já viu Do pessoal que parece que tá quebrando o pescoço, né, meu? Nesses negócios Trau! Trau! Essa eu ainda não paguei Essa eu ainda não tive coragem de tirar dinheiro do banco pra pagar uma dessa Eu nem faria também Vai pra um lado Isso aí que não pra que sim Isso aí vai pra um lado Vai pra outro que é estrala tudo Trau! Mas eu quero fazer, viu? Tenho muita curiosidade É E agora você pode pagar o cartão do Banco Pan Com essas coisas e tudo Que tem o cartão do Banco Pan também Que grande deixa, hein? Nossa, viu? Que grande link que ele deu aqui, hein? Hiper link! Pra quem tá entrando agora no programa Eu Fico Louco, gente Vamos relembrar pra quem entrou agora aqui no Ao Vivo A gente tá fazendo um programa Eu Fico Louco especial Convite do Banco Pan Com o entendedor aqui de finanças Igor Guimarães Mas também a gente viveu coisas parecidas juntos Ganhou uma grana que a gente pôde Eu tô grávido também Você tá grávido Inclusive de quantos meses? Ah, alguns, né? Mas isso aqui é, como é que chama? É gravidez de fine Ah, essa é boa Essa é aquela de madrugada Essa é a coisa que eu gasto dinheiro com bala Ah, essa é a coisa que eu gasto aqui no final